Música O negócio dos sonhos de hoje vai mostrar a história de uma empreendedora que decidiu investir no futebol feminino. O esporte ainda é dominado pelos homens, mas isso não foi problema. Ela buscou parceiros e investidores para abrir um espaço onde as mina pudessem praticar o futebol livres de qualquer preconceito e, é claro, em alto nível. Deu certo. Hoje, a nossa arena é um negócio próspero e diversificado, que conta inclusive com patrocínios de marcas gigantes do esporte. Acompanhe! Meu nome é Júlia Vergueiro, eu sou empresária e tenho 33 anos. Nossa arena, para mim, hoje, além de propósito de vida, significa um poder de transformação. É o lugar onde eu enxergo que eu consigo fazer com que outras meninas e mulheres tenham a oportunidade de serem protagonistas, de serem acolhidas e de viverem aquilo que elas mais amam sem ter nenhum tipo de julgamento e, pelo contrário, conseguem fazer a sua paixão e os seus projetos se desenvolverem. A ideia da nossa arena surgiu por uma necessidade. Então, eu tenho uma escola de futebol feminino já desde 2011 e eu sempre tive que alugar espaços para poder fazer os nossos treinos acontecerem. E esses espaços nunca foram lugares onde a gente se sentia confortável. E aí, durante a pandemia, a gente acabou encontrando um terreno e esse sonho, eu acho que eu brinco até que era uma fantasia, começou a virar uma possibilidade de realidade. Então, a nossa arena veio de uma necessidade de ter um espaço onde a gente, que gosta de jogar futebol, pudesse realmente ter um lugar seguro para praticar o esporte. Bom, então, a nossa arena é um espaço de 8.500 metros quadrados, que tem três campos de futebol society, que também se torna um campo de futebol de 11 contra 11. A gente tem quatro quadras de areia, onde a gente tem beach tennis, vôlei de praia, futebol e vôlei. No campo, a gente também tem turmas de flag football e a gente tem toda a estrutura de lazer, que tem o bar, as churrasqueiras, o salão. Então, um espaço onde as pessoas podem fazer festa, comemorar aniversário. A gente já teve até casamento aqui dentro. E a gente também tem uma medicina esportiva, então, um consultório, onde a gente tem fisioterapeutas, nutricionistas, médicas do esporte. E o estacionamento, que também é uma conveniência aí para as mulheres poderem ficar seguras dentro do espaço. Olha, tem dois cursos que eu fiz de capacitação que foram super importantes para mim, hoje, como empresária, em toda a minha jornada, que são os cursos de gestão estratégica, que eu fiz para entender como que a gente faz um planejamento estratégico, como que a gente olha para o futuro, que é algo que eu acho que no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade, as empresas ainda olham as coisas muito a curto prazo, a gente não consegue ver tendências que já estão acontecendo lá fora. E eu acho que o futebol feminino é um exemplo muito claro de algo que ainda tem muito para crescer. E se você olha lá para fora, é possível enxergar isso. E um outro curso que eu fiz foi de processo seletivo, então eu aprendi como que a gente faz para entrevistar uma pessoa, para entender qual que é a experiência que ela tem, como que ela vai contribuir para aquela equipe. Então me ajudou muito a saber como tirar o melhor, tirar a melhor resposta do que aquele padrão de entrevista, que você fica só contando o que está no seu currículo e às vezes a pessoa pode até inventar alguma coisa e não tem como você saber. Então foi muito legal fazer um curso que me ensinou a tirar histórias das pessoas. E aí por meio de histórias você consegue entender de fato quais são as habilidades e as competências que ela tem. Bom, o que me fez empreender com o futebol feminino foi paixão. Então eu jogo futebol desde pequena, nunca tive a oportunidade, acho que nem sonhei em ser profissional. Mas o futebol sempre fez parte do meu dia a dia e hoje eu consigo olhar para trás e perceber que foi por causa do futebol que eu consegui me inserir em diversos ambientes. Desde dentro da minha família, então eu sou a caçula de dois irmãos homens e todos apaixonados por futebol. Então dentro de casa o que me fez ter voz, participar da minha família foi o esporte, foi o futebol. Era o que me fazia me conectar com os meus irmãos, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus primos. Os passeios de família, jogar bola na praia. Então me fez pertencer aos espaços. E quando eu fui crescendo eu vi que também no trabalho. Então por eu entender e gostar de futebol, eu conseguia participar ali de uma conversinha de café. Eu conseguia puxar um papo com o diretor que queria saber como é que foi a rodada no dia anterior. Então eu vislumbrei que eu podia ajudar outras meninas e mulheres a construírem os seus espaços, a conquistarem os seus espaços se elas tivessem mais conexão com o futebol. Bom, então a nossa equipe hoje são cerca de 20 pessoas, entre funcionárias, freelancers. A grande maioria é mulheres, a gente prioriza muito a participação feminina, tanto na parte administrativa, tanto como treinadoras para dar as aulas aqui para as meninas e mulheres. E a gente tem pessoas na parte administrativa, no atendimento, no comercial. A gente tem as professoras, a gente tem o pessoal do bar, que atende a alimentação e as bebidas das nossas clientes. Marketing. Meu público-alvo é qualquer menina e mulher que tenha vontade de praticar um esporte e nunca teve essa oportunidade. Ou que já joga e quer ter um espaço, quer achar um time novo. Ou já tem um time e quer trazer o time para cá para jogar junto. E a gente também tem uma equipe aqui transmasculina, então a gente está expandindo para conseguir trazer para cá um público que precisa ser acolhido. Independente de gênero, independente de opção sexual, são pessoas que querem ter um lugar seguro para poder praticar um esporte ou simplesmente para poder conviver sem nenhum tipo de julgamento. Acho que um dos grandes desafios da nossa arena é conseguir administrar as diversas estruturas que a gente tem aqui dentro. Principalmente porque o público é muito diferente. Então o público que joga futebol society é um, o público que joga beach tennis é outro, o público que joga vôlei de praia é outro. Então, além da diferença de manutenção, do campo, da areia, acho que o principal é o desafio de como que você consegue atender pessoas que têm perfis diferentes, que buscam coisas diferentes, mas a gente percebeu que a solução está em você conseguir acolher. Então, todo mundo que está aqui está procurando um ombro amigo, está procurando fazer uma conexão, está procurando desestressar e está em um ambiente gostoso, feliz. Então, a gente conseguiu achar esses pontos de conexão entre públicos diferentes e está funcionando muito bem. Tem gente que joga no seu site, que já está começando a fazer uma aula de beach tennis e vice-versa. Bom, então a gente faz bastante manutenção aqui, é um espaço muito grande, então o tempo todo a gente tem que estar de olho no que está funcionando, o que não está, conseguir garantir a melhor experiência para as nossas clientes. a gente tem parceria com a Nike e com a Centauro, então são duas marcas que nos ajudam muito com a parte de material esportivo, de roupa para o nosso staff, então uma coisa ajuda a outra, a gente tem o nosso trabalho, mas tem os parceiros que também contribuem bastante. Eu achava que iluminação ia ser o nosso maior gasto, mas não é, acho que porque a gente usa muito LED, então não consome tanto quanto a gente imaginou que ia consumir. E o bar tem um consumo alto, muito refrigerador, enfim, mas nosso principal custo ainda é aluguel, porque o espaço é uma locação, são 10 anos de contrato, então aluguel e IPTU é o nosso custo fixo mais alto. O principal aqui foi a gente conseguir achar o espaço, e a gente sabe que terreno é sempre muito difícil em São Paulo, então eu tive que buscar bastante webmóveis para poder encontrar esse lugar, muita negociação para chegar num contrato que fizesse sentido para a gente, e obviamente um plano de negócio para poder fazer esse investimento ter o retorno que a gente precisava. E aí eu diria que para a estrutura, pensando em quadra, é muito importante você pensar como que é o fluxo das suas clientes dentro do espaço. Então eu lembro que no começo a gente até teve a ajuda de um pessoal que já trabalhava com quadras, e eles falaram, pensa como que o seu bar, a sua área de convivência, vai ficar no caminho da pessoa que está indo embora. Então para garantir que na hora que ela está saindo, seja da quadra de areia, seja da quadra do seu site, ela vai passar pelo bar, então ela vai de alguma forma ter esse consumo quase que obrigatório. E uma outra coisa muito importante é a qualidade do material que você coloca pensando em manutenção. Então eu tive que gastar um pouquinho mais, por exemplo, na grama do seu site, a gente trouxe uma grama importada, mas eu tenho a certeza que só daqui a sete anos que eu vou precisar trocar essa grama. Hoje a gente tem cinco patrocinadores aqui na nossa arena, e eles são fundamentais, tanto para a nossa operação, porque muitos desses patrocinadores ajudam a gente com coisas do dia a dia, material esportivo e tudo mais, mas principalmente para a gente conseguir fazer mais coisas. Então a nossa arena, ela nasceu com financiamento de pessoas, então foram sócios que foram comprando cotas da empresa para a gente poder abrir de fato, e depois que vieram os patrocinadores, mas foi nesse momento que a gente conseguiu pensar em fazer mais coisas, acelerar o nosso plano de negócio, acelerar o nosso payback, e aí se possibilita que a gente consiga ter outros sonhos, como por exemplo, ter uma outra unidade da nossa arena, expandir para outras cidades e por aí vai. A gente começou a desenhar o projeto da nossa arena mais ou menos em março, abril de 2020, em julho foi quando a gente encontrou o terreno e começou a negociar, em outubro a gente começou a obra, e a inauguração foi em julho de 2021, então mais ou menos um ano aí desde a concepção da ideia até de fato conseguir inaugurar. Bom, o começo da nossa arena, ele foi até uma surpresa para muita gente, e até para mim, porque a gente estava no meio da pandemia, eu estava com a minha escolinha de futebol sem poder fazer os treinos, então a gente estava vivendo um grande desafio de como que a gente mantinha as nossas alunas engajadas, as nossas professoras se virando nos 30 para dar treino online, brincadeira online. E aí um dos donos de uma das quadras onde a gente treinava, que obviamente estava fechada, veio falar comigo se eu não tinha interesse em pegar o ponto dessa quadra. E aí eu fui lá, fui conhecer, enfim, fui entender melhor o negócio, né, por trás daquele empreendimento, e aí eu percebi que o que ele estava me oferecendo não seria tão interessante, porque a gente não ia ter, por exemplo, o bar, que era uma das fontes de renda principais do espaço. Mas foi nesse momento que me virou a chavinha de falar, poxa, será que essa não é a hora da gente ter a oportunidade de criar um espaço só nosso? E aí foi que eu comecei a caçar no Webmóveis, e foi nesse mesmo momento também que eu comecei a procurar investidor, pela possibilidade de pegar o ponto da outra quadra, percebi que existiam pessoas interessadas, então, poxa, tem dinheiro disponível, falta achar o terreno. E aí, assim, por uma grande coincidência do universo, a gente encontrou um terreno que é praticamente vizinho a esse, onde a gente treinava. Então, pra mim, era a oportunidade dos sonhos, de conseguir construir o espaço como eu queria, em termos de estrutura, e que era uma localização onde as minhas alunas já estavam. Então, eu não precisava tirar elas, mover elas de um outro canto da cidade pra cá, enfim. Então, tudo combinou pra dar certo. Eu confesso que eu nem sei por que as pessoas toparam o projeto, mesmo a gente estando no meio da pandemia. Muita gente que fechou me falava assim, Ju, eu confio muito em você, eu sei o trabalho que você tá fazendo com o Pelado Real aí já há quase 10 anos, e eu sei que o futebol feminino tem o potencial de crescer na sua mão. Então, a pandemia vai passar e a gente vai conseguir fazer dar certo. Música 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 Eu confesso, Eu acho que a gente não parou pra pensar de fato o quanto existia, de risco atrelado. Acho que a gente acreditava muito no conceito, na proposta que tava ali por trás. E tanto que quando a gente começou, que ainda era pandemia, a gente já começou com uma ocupação de 30%, porque eu já tinha a minha escolinha, eu já tinha outras equipes que eu conhecia de jogar contra, em campeonato, que eu já fui fazendo o convite, poxa, vem treinar aqui, que eu sabia que já treinavam perto. Então, logo que a gente abriu, a gente já tinha várias equipes treinando aqui, e a coisa organicamente já foi funcionando. A nossa construção de marca, ela foi muito orgânica, por causa do nosso conceito. Então, a gente aqui fala que a gente não disputa cliente com qualquer outra quadra da região, seja de areia, seja de futebol. Porque as pessoas que vêm pra cá, elas realmente escolhem a nossa arena, porque é o espaço diferente, é o espaço seguro, é o lugar onde elas querem e precisam estar, se elas querem praticar esporte, elas, meninas e mulheres principalmente. Então, a gente nem precisou fazer muito marketing, assim, em termos de bairro, panfletagem, a gente nunca distribuiu um folheto da nossa arena. Mas as pessoas que estão aqui, elas se sentem tão bem, de nossa, finalmente tem um lugar que é feito pra gente, que elas mesmas divulgam, chamam outras pessoas, e eu falo que a nossa arena, ela é construída pelas suas próprias clientes, porque eu não preciso trazer 20 meninas pra jogar futebol, eu chamo uma que tem um time de 20 meninas, e aí ela constrói, tem muito time que nasceu aqui dentro, então, hoje a gente tem equipes que era uma menina que veio pra jogar em algum time, se apaixonou, falou, nossa, eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio time, mas em outras quadras isso jamais seria possível, porque, enfim, questão financeira e tudo mais, e aí começou a entender que aqui ela podia fazer esse sonho acontecer, então hoje tem equipes que nasceram na nossa arena, projetos que foram concebidos aqui, que hoje já são duas, três, quatro turmas. Bom, além da gestão, eu sou responsável pela parte comercial da nossa arena, eu tenho uma equipe, obviamente, que me ajuda no atendimento e vender as locações, e eu também faço muito a parte institucional de captação de patrocínios, captação e gestão desses patrocínios, e também sou responsável pela parte financeira e de reporte para os nossos sócios e investidores. O nosso principal trabalho de captação de cliente hoje é via redes sociais, então a gente tem um trabalho de marketing super bacana, que a gente consegue atingir muito o nosso público, das meninas e mulheres que gostam de praticar esporte ou que querem ter um momento de bem-estar e de lazer e começar algum esporte novo. Mas, de novo, tem uma coisa muito orgânica, que são as próprias meninas que já jogam aqui, que chamam outras equipes, ou quando a gente faz, por exemplo, um campeonato, muitos times novos passam a conhecer o espaço e aí vem buscar a gente para poder virar mensalista, então é um boca a boca muito forte. Eu já tinha um negócio, quando eu comecei a nossa arena, então já entendia bastante desse universo do futebol feminino, mas foi a oportunidade que eu enxerguei de conseguir trazer outras equipes para serem minhas clientes, porque até então eu ficava restrita às meninas que vinham treinar comigo na minha escolinha. E as outras escolinhas que começavam a surgir, e muitas delas, inclusive, feitas por alunas nossas, que viravam ex-alunas, e aí construíam os seus próprios times. E aí eu percebi que eu podia fazer com que ao invés de elas serem minhas concorrentes, elas podiam também ser minhas clientes num outro negócio. Então, esse momento, apesar de estar no meio da pandemia, para mim foi muito claro que era o momento ideal para construir um espaço como esse, porque eu sabia o quanto de time de futebol feminino já existia aqui na região e até em outros bairros que com certeza iam querer vir para cá, jogar aqui e virar nossas mensalistas. A construção da nossa arena, ela veio 100% de recursos de pessoas físicas. É muito interessante porque a maioria eram pessoas que já me conheciam, que de alguma forma já estavam envolvidas porque são alunas, porque são clientes, porque são marido de uma mulher que joga bola, pai de uma menina que joga bola. Então, pessoas que sabiam desse movimento, do quanto o futebol feminino está crescendo, e queriam investir até por uma questão pessoal de, poxa, eu quero ver isso aqui nascer e isso aqui se desenvolver. As aulas que a gente tem aqui na nossa arena são as aulas de beach sports, né? Beach tennis, vôlei de praia, futebol e o funcional na areia. Nossas professoras, elas criam as turmas e a gente divide normalmente por nível. Então, tem a turma iniciante, tem uma turma intermediária, tem uma turma mais avançada. E aí, a aluna pode agendar uma aula experimental gratuita, pra ela ver se ela gosta, se o horário, se a logística encaixa na agenda dela. E se funcionar, é isso, só curtir. A pessoa que quer jogar futebol na nossa arena, ela precisa entrar em alguma das equipes. Então, hoje, a nossa arena aluga o espaço. Então, você pode vir e reservar a quadra pra sua equipe jogar. Se a pessoa não tem um time, a gente indica os inúmeros times que tem aqui de futebol feminino. E aí, ela pode agendar uma aula experimental, também é dividido por nível, a maioria dos times. E aí, ela gostando, ela continua jogando. E aí, o bacana é que, muitas vezes, essas meninas gostam tanto, que aí elas querem trazer mais amigas, aí elas alugam pra fazer um aniversário e jogar junto. Então, acaba usando o espaço também, não só pra treinar, mas como lazer. Bom, o nosso bar, ele tem um cardápio com bastante comida de boteco. Então, é bem aquela ideia de, depois do treino, você ter um momento de resenha, poder tomar sua cerveja, comer uma porçãozinha. A gente também tem muitos salgados, então comida rápida, porque às vezes você chega atrasada e só quer comer alguma coisa pra poder jogar. E aos finais de semana, a gente faz os almoços. Então, sábado, por exemplo, é um dia que eu tenho muita família aqui de manhã, porque eu tenho sendo as meninas de 7 anos até 18 anos. Então, os pais e as mães estão sempre aqui. E aí, acaba o treino, elas ficam pra almoçar. Então, a gente faz bastante serviço de almoço. No domingo também, a gente tem as nossas churrasqueiras. Então, muita gente aluga aqui pra fazer churrasco. E aí, o bar acaba sendo um apoio de bebidas, drinks, enfim, pra esse churrasco. Então, tem um pouco de tudo. A gente recebe vários eventos muito grandes, tanto organizados pela própria nossa arena, quanto, às vezes, um aluguel de alguma empresa ou de algum projeto. A gente se preocupa bastante com a questão de segurança, de limpeza e de atendimento. Então, quase sempre nos grandes eventos, a gente tem que trazer freelas pro bar, pra limpeza, pra segurança. E o que a gente mais preza também é o planejamento junto com quem vai realizar o evento. Porque a gente sabe que a gente tem uma clientela aqui recorrente. E muitas vezes, esse evento vai estar acontecendo enquanto as pessoas estão aqui na sua locação mensal, no seu treino semanal. Então, é muito importante que as pessoas que estão organizando entendam que esse público é sempre a nossa prioridade. E que a gente consiga fazer as coisas conviverem sem prejudicar o mais importante, que é o conceito da nossa arena, que é manter um espaço seguro pra prática esportiva feminina. As aulas de beat sport sempre duram uma hora, qualquer uma das modalidades. As locações de futebol, geralmente uma hora e meia. A maioria das equipes gostam de alugar uma hora e meia. Às vezes, quando é pra treinar pra algum campeonato, elas pegam duas horas. Mas varia aí, de uma a duas horas. A única aula individual que a gente tem é o funcional. Mas mesmo assim, a gente também tem grupos de funcional na areia. Mas todas as outras são modalidades coletivas. Então, o beat tênis, o vôlei de praia, o futebol. Você agenda individualmente. Então, você não precisa já ter um time pra poder vir jogar. Mas aí você vai ser inserida numa turma e vai conhecer novas amigas e continuar praticando. O nome do espaço surgiu da minha cabeça, mas eu acho que ele veio de uma forma muito automática e orgânica, porque a gente sempre falava, nossa, a gente precisa de um espaço que seja nosso. A gente quer um lugar pra chamar de nosso. Ah, vamos criar uma arena. Vai ser arena o quê? Ah, nossa, é a nossa arena. Ah, a gente tá fazendo a nossa arena. Então, de tanto repetir essa ideia de que a gente tava construindo a nossa casa, o nosso arena saiu automático. E aí a gente fez o subtítulo, que é a Casa do Esporte Feminino em São Paulo. Pra poder também deixar claro que a gente não tá falando só de futebol. Então, essa foi uma preocupação que eu tinha no começo, porque as pessoas sempre vinculavam muito a minha imagem ao futebol, porque é da onde eu venho, aonde a minha outra empresa tá inserida. E eu queria muito que a gente conseguisse fomentar as modalidades de areia. Então, trazer o A Casa do Esporte Feminino foi a forma de fazer com que as pessoas de outras modalidades também quisessem vir pra cá. Acho que um exemplo muito bacana são as meninas do flag football, que é uma modalidade também bem pouco conhecida, mas até bastante difundida entre mulheres fora do Brasil. E aí elas também se encontraram aqui. Então, a gente tem equipes de alto rendimento que jogam flag, tem equipes de formação de meninas, e a gente também recebe muitos campeonatos, training camps da seleção, da Confederação Brasileira de Flag. Então, é uma outra modalidade que tá crescendo bastante aqui dentro. Desde outubro do ano passado, a gente começou a ter aqui na nossa arena a primeira Barça Academy Feminina do mundo. Então, um projeto muito bacana de trazer uma marca tão gigante quanto o Barcelona, pra criar a oportunidade de mais meninas poderem jogar futebol. Então, se tudo der certo, a ideia é que a gente tenha outras unidades de Barça Academy Feminina, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil. E, consequentemente, isso nos dá o sonho de que dá pra gente ter outras nossas arenas. Eu já tive muitos contatos de pessoas querendo virar sócia, querendo entrar como investidora. E aí eu falo, aqui não dá, mas quem sabe na próxima unidade. E a gente tem muita vontade de expandir as modalidades. Então, hoje a gente não tem, por exemplo, um ginásio, um salão, e a gente sabe que futsal, basquete, vôlei, handball são esportes que também atraem bastante o público feminino. Então, quem sabe a gente vai ter aí um ginásio em nossa arena, talvez um espaço pra artes marciais e lutas, que também são modalidades importantes quando a gente fala de empoderamento feminino. Então, vamos ver o que o futuro nos reserva. Música Música Música